Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo se revela Em um simples gesto Qual será sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Não há disfarce nesse seu olhar Que incendeia o meu coração Esse desejo se revela Em um simples gesto Qual será sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos quando o amor chegar Seu olhar foi de encontro ao meu Seu olhar foi de encontro ao meu E o meu destino está junto ao teu Meu vício, mania Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração Eu desvendei os mistérios do seu coração